Antes que seja tarde. Depois de 20 anos de casado, eu descobri uma maneira de manter viva a chama do amor. Há pouco tempo, decidi sair com uma outra mulher. Na verdade, foi ideia da minha esposa. Mas, você sabe que a ama, disse ela. A vida é muito curta. Você deve dedicar um tempo para esta mulher. Mas eu amo você, eu respondi. Eu sei, querida, eu sei. Mas também a ama. Eu tenho certeza disso. A outra mulher, a quem se referia minha esposa, era minha mãe, que eu visitava ocasionalmente, desde que meu pai morreu, há 19 anos. Naquela noite, a convidei para um jantar e também para ir ao cinema. Antes de dizer que aceitava, ela foi logo perguntando. O que você tem? Você está bem, filho? Sabe, a minha mãe é do tipo de mulher que acredita que uma chamada tarde da noite ou um convite surpresa é sempre sinal de más notícias. Então, sosseguei a dizer que simplesmente queria sair com ela para passar algum tempo juntos, só nós dois. Depois de alguns dias, fui apanhá-la após meu expediente. E uma coisa interessante, pude observar que ela estava muito emocionada naquele dia. Ela estava me esperando já na porta de casa. Eu disse às minhas amigas que ia sair com você e elas ficaram impressionadas. Fomos a um restaurante muito aconchegante. Minha mãe se agarrou no meu braço como se fosse a primeira dama. Quando nos sentamos, eu tive que ler para ela o menu. Seus olhos só conseguiam enxergar letras e também figuras muito grandes. Então, fui lendo os nomes dos pratos e quando levantei os olhos, ela estava sentada do outro lado da mesa e me olhava fixamente. Um sorriso saudável. Um sorriso saudoso se desenhava em seus lábios. E aí, filha, quando você era pequeno, falou ela, era eu que lia o menu para você. Então, é hora de relaxar, mamãe, e me permitir devolver este favor, respondi. Durante aquele jantar, conversamos muito. Nada extraordinário. Falamos tanto, mas tanto, que perdemos a hora do cinema. Quando a deixei em casa, ela comentou. Eu só sairei com você outra vez se você agora deixar eu fazer o convite. Eu concordei, é claro. E quando cheguei em casa, eu disse à minha esposa que aquela noite tinha sido mais agradável do que eu imaginara. Alguns dias depois, a minha mãe morreu de um infarto. Tudo foi muito rápido e eu não podia fazer nada. Depois de algum tempo, recebi um envelope com cópia de um cheque do restaurante onde havíamos jantado, minha mãe e eu. Junto àquele envelope com a cópia do cheque, havia uma nota que dizia Paguei um jantar antecipado. Eu estava certa de que não poderia estar com você outra vez. Então, paguei um jantar para você e a sua esposa. Você jamais, filho, poderá entender o que aquela noite significou para mim. Amo muito você. Naquele momento, eu compreendi a importância de dizer Amo você E de dar aos nossos entes queridos O espaço que eles merecem. Nada nesta vida será mais importante Do que o amor Enquanto você segue cantando Fale a quem acompanha os seus passos que você o ama Enquanto você cultiva o jardim do afeto Perfume a vida de quem você ama Com as expressivas flores Do carinho E da ternura Lembre-se Não deixe para mais tarde Amanhã poderá acontecer que o canto morra em sua garganta Que a chuva inunde o jardim das alegrias Ou que as flores do amor Murchem Por absoluta falta De atenção Não deixe para mais tarde